Eu passo do glow up. Hoje eu tô indo fazer a manutenção da minha unha, porque ela tá uó, faz um tempão que eu não vou. Olha isso aqui. E aí eu vou lá fazer minha manutenção, finalmente. E aí eu também vou fazer um teste de mecha, porque minha formatura é em março e eu quero tá com luzes. Então é isso, vamos lá. Acabei de sair, fiz o meu teste de mecha, deu certo. Vou poder fazer as luzes mais pra frente. Vou mostrar como ficou a unha. Olha só. Olha a diferença. Eu escolhi passar um gelzinho que é branco, aí ela fica assim. Mara. Agora eu vou pra casa. A segunda coisa do dia de hoje, depois da unha, massagem, porque eu mereço. Minha amiga Mari é formada em fisioterapia, né Mari? E ela faz massagem. Deixa aí, o que você faz e o seu contato, se alguém quiser. Olha, eu faço massagem relaxante, também a aplicação de ventosa, né, que ajuda a relaxar mais ainda. Drenagem também. E até no domicílio, se você precisar de reabilitação, então toma aí, né? É nóis, agora parte a massagem. A próxima parte do glow up é cortar o cabelo. Vou cortar só as pontinhas que já estão podres, assim, que eu tô precisando. Mas já quero deixar um aviso aqui que eu tô acostumada a cortar meu cabelo em casa. Se você não tiver, não arrisca, porque a chance de você fazer uma merda no seu cabelo é bem alta. Eu não tenho técnica nenhuma, eu vou apenas na fé. E como eu vou cortar também só um pouquinho, também não faz muita diferença se eu fizer uma coisa assim, né? Se eu errar muito. E aí, venho com a tesoura aí. Mais outra mecha. E corta as pontinhas. E é isso, eu vou indo na fé. Cortei, agora vamos pra franja. A franja eu penteio aqui, pra frente. Aí faço um triângulo pra cá. Aí eu começo pegando essa parte mais curta da franja. Corto aqui na altura do nariz. Ó, põe meu dedo aqui no nariz e corta. Adeus. Cabelo. Corto aqui. E aí, o resto eu vou acompanhando aqui, ó. Fazendo um... Uma diagonal aqui assim, ó. É muita vida louquice, tá? Eu não recomendo. Mas se você quiser tentar, quem sou eu pra te impedir? A arte está feita. Quando secar pra vocês, eu mostro. E aí, o resto eu vou acompanhando aqui. Cabelo pronto. Tô com essa touca aqui pra fazer um mistério. Se você me segue no Instagram, vocês já viram, mas finge que não. Então agora eu vou fazer uma make. Já tô com a pele pronta, só vou dar uma melhorada assim. E aí vocês vão ver o resultado. Up. Up. Have. Up. 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 E agora, vocês estão prontos Para o resultado final? Então é isso, gente Esse é o meu glow up Minha transformação agora Pré-carnaval, apesar que eu não vou fazer nada Mas resolvi fazer esse vídeo Me conta aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam do resultado final Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal, deixa seu like Manda esse vídeo para os amigos Para eles verem também essa transformação E se você não me saiu nas minhas outras redes sociais Eu vou deixar todas aí no box de informações Mas então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo e até quarta Obrigada E aí E aí E aí E aí